Bom rapaziada, essa aqui é a continuação da parte 1 né, como eu temperei o frango e agora estou finalizando ele Tá ok, então vocês estão vendo aqui que está ficando muito bonito, o aroma dele está sensacional Tá, fogo baixo, tá vendo? Ou melhor, fogo distante um pouco, 30 a 40 centímetros Para não queimar, ele tem a pele muito sensível, para não queimar a pele aí Então ele está todo bem tostadinho, sempre está queimado, tá vendo? Que beleza aí Tá, mas o importante é isso, é fazer aquele tempero da primeira parte do frango né, do tempero do frango E depois continuar com essa parte aqui, então vocês estão vendo aí que está bem legal, bem douradinho E é isso aí, se inscreva no canal, futuramente vai ter outros vídeos aí Quem gostou dá um likezinho, se inscreva no canal e agradeça aí de mais de 500 inscritos no meu canal aí Abração a todos aí, até o próximo vídeo e bom apetite